Dramático aqui em Nazaré O jet foi parar Nas pedras já O cara desceu a onda Não tá conseguindo tirar Não tá conseguindo chegar Momento dramático Aqui Agora vamos ver Se vai conseguir chegar Isso aqui não é brincadeira Não é pra qualquer um Aí Vai conseguir resgatar Lá no último minuto Aí Ondas do Sul em Nazaré E a prancha do cara A sua filha foi pra onde? A breja? De algum lugar, muito longe A minha filha foi pra onde? A minha filha foi pra onde? Obrigado.